E aí pessoal, estou eu aqui de volta para mostrar uma novidade aqui no nosso site Bosta E aí beleza, estou aqui novamente para mostrar uma informação muito importante E aí pessoal, estou eu aqui de volta E aí pessoal, beleza Estou aqui de volta para... puta que o pariu nesse povo E aí pessoal, beleza Acabei de postar aqui do site da Log um pack adicional de pistas para extorcar Xtreme 2013 Então eu vou mostrar para você como que faz para instalar uma pista Principalmente para o pessoal novato que está... que merda E aí beleza, acabei de postar aqui no site da Log Hold um pack adicional de pistas para extorcar Xtreme 2013 E vou mostrar para você como que faz a instalação da pista no jogo Primeiramente você entra no site da Log Hold Onde o endereço do site está na descrição do vídeo Na página inicial Você vai vir aqui ó, onde está o pack adicional Você pode clicar no título Ou então clicar aqui ó, leia mais Tá, do pack Clicou, ele vai abrir a página com as pistas que... e seus links Que bosta E aí beleza, estou aqui novamente para mostrar um... tru 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 E aí beleza, eu vou mostrar um... tru 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 tru